Eu também quero ser já feliz, é das mães, a cada mamãe, a minha mãe que está, a cada uma, porque eu vejo como um grande privilégio, como uma bênção de Deus sobre as nossas filhas, as nossas mulheres. Certa vez eu estava ali ouvindo, eu cheguei a comentar com o meu esposo, falei, essa é uma bênção que Deus reservou somente a nós, mulheres. Podemos gerar os nossos filhos do nosso ventre, sentir eles estarem se envolvendo, por mais que a hora do quarto seja dolorosa, mas a alegria de poder gerar, de poder ver, trazer ao mundo uma vida, a uma bênção que Deus recebou para nós. Que nós venhamos a cada dia ser gratos a Deus por essa rica bênção. E também, rápidas palavras, eu quero agradecer a cada irmão e a cada um que esteve olhando pela minha vida, pela minha gestação. Algum tempo atrás eu tive um cegamento muito grande e ele e o médico foi visto que havia sangue dentro do meu útero, entre o útero e a parceira que movia o neném. E o médico disse que era arriscado porque podia acontecer um aborto ou um parto pela filha devido a esse sangue. E eles não sabiam dizer o que provocou, o que causou a presença daquele sangue ali. E eu tive que passar por um período de repouso praticamente absoluto, sem poder fazer nada. E foi um momento muito amostante na minha vida, na vida da minha família. Pois na gravidez do calor, trabalhei até o oitavo mês, foi uma gestação tranquila, saudável, não tinha problema nenhum. E de repente, a partir da décima sexta semana de gestação, tive este sangramento e ali foi diagnosticado este sangue dentro do meu útero. E eu agradeço a cada irmão, a cada irmã, a vida do pastor, a irmão aqui que estiver olhando por nós. Na última quinta-feira eu fui ao médico. E para ouvir para a glória do Senhor que não há mais este sangue no meu útero. A médica já me liberou para aos poucos eu estar voltando à minha rotina normal. E eu quero agradecer pelas orações dos irmãos e pelo nosso Deus maravilhoso que mais uma vez ouviu a oração do seu povo e tem usado a vitória. Amém? Aleluia! Prego, é bom que para Deus nada é impossível. Ainda que o médico, que a medicina diga que não há cura, que você não pode, que não tem como. O nosso Deus é o Deus que vai além da medicina, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus! Santo e exaltado, Senhor! A ti, Senhor, se levantar a honra e a glória. E hoje eu agradeço o Senhor, por mais essa vitória em nossas minhas. Aleluia, Jesus! A ti, Senhor, se levantar a honra e não achar uma salida É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero com a porta do coração E se levantar a honra e não achar uma salida De esperar e ver a vida destruir Comluir que não existe mais o que fazer Mas Ele vem aí e vem pra decidir Se o teu braço está perdido, Ele faz o impossível Pois Ele tem poder, Ele te faz vencer Se Ele é o teu amigo, o Seu nome é Jesus Cristo Se foi Ele quem apareceu, depois de quatro dias E nada não morreu, naquela tua filha já não existia Uma esperança, uma solução Se foi Ele mesmo quem falou, que Ele é a vida e a destruição Quando Ele diz que o Lázaro se é para fora Ele escutei a terra e a terra e a multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende as suas mãos Quando o Lázaro tem saída Quando a morte vem crescer a vida Ele ainda é a solução Aleluia Jesus Ação e a palavra ao Senhor Deus Diz de naovo e para a morte Aleluia Aleluia Jesus Mas Ele está aqui E vem pra decidir Se o teu braço está difícil Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Ele vai além da medicina Quando Ele tem poder Quando o Lázaro tem saída Quando o Lázaro tem saída Quando o Lázaro tem saída Ele ainda é a solução Sim, foi Ele que desapareceu Depois de quatro dias E o Lázaro morreu Na guerra do Lázaro Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele que fez o que falou E Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele desfila Lázaro sai para fora Ele subpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele esprende as suas mãos Quando o Lázaro tem saída Quando a morte é sua vida Ele ainda tem a solução 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 Ele ainda tem a solução